É normal nos sentirmos esgotados fisicamente e psicologicamente depois de um dia inteiro de trabalho. Isso porque gastamos muita energia para nos manter ativos. Porém, existe um tipo de cansaço que não é normal. Estou falando do cansaço mental, que também é conhecido por estafa mental e traz muitos sintomas desagradáveis a nós, como dor no corpo, insônia e até mesmo o desânimo. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns dos sintomas relacionados ao cansaço mental. Mas antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair aqui no canal. E também deixe o seu like, assim eu consigo saber se este conteúdo é relevante para você. O cansaço mental acontece quando o nosso corpo perde a capacidade de processar as informações e estímulos que recebe, vindos através das preocupações excessivas, excesso no uso das redes sociais e também pelo excesso de trabalho sem períodos de descanso. Um dos primeiros sintomas de que alguém está sofrendo desse mal é quando a pessoa já não tem mais motivação. Quando uma pessoa está esgotada mentalmente, ela não enxerga mais motivação em nada. Aquelas tarefas que eram fáceis de executar se tornam entediantes e causam grande desconforto. A situação se torna ainda mais difícil quando essas tarefas têm um prazo determinado para serem concluídas. Isso se torna um pesadelo, pois mesmo sabendo que as tarefas precisam ser feitas, a pessoa não encontra motivação para executá-las. Isso pode gerar ainda mais cansaço mental, já que os problemas começam a se acumular gerando mais e mais desânimo. Outro sinal muito comum das pessoas que estão cansadas mentalmente é que elas se irritam com facilidade. Pessoas mentalmente esgotadas se irritam com pequenas coisas do dia a dia, como esquecer onde deixou as chaves, por exemplo. Muitas vezes a pessoa também se irrita com outras pessoas que estão por perto sem ter um motivo aparente. O grande problema é que a pessoa com esgotamento mental começa a entrar em um ciclo vicioso. Ela passa a olhar tudo e todos à sua volta com negatividade. E como se isso não fosse o suficiente, as pessoas que estão à sua volta começam a se distanciar dela. Outro problema causado pelo cansaço mental é a insônia ou sonolência. O estresse e o cansaço mental têm influência direta sobre a qualidade do nosso sono. E muito provavelmente esse é um dos primeiros sintomas que afetam as pessoas que sofrem de cansaço mental. E para piorar ainda mais a situação, pode ocorrer de a pessoa desenvolver tanto a insônia como também a sonolência ao mesmo tempo. O que acontece neste caso é uma mudança no ciclo do sono. A pessoa passa a se sentir mais sonolenta durante o dia e à noite o sono desaparece. Já é comprovado pela ciência que o sono adequado é fundamental para obter uma boa saúde física e mental. Você já ouviu aquele ditado que diz que um abismo puxa outro abismo? É exatamente isso que acontece quando o nosso ciclo do sono é afetado. Por não ter um ciclo de sono adequado, a pessoa que está cansada mentalmente começa a ter problemas de memória. Segundo os pesquisadores, ter boas noites de sono são de extrema importância para consolidar a memória de longo prazo. Uma pessoa que está no ápice do cansaço mental pode chegar a ter o hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pelas lembranças reduzido. Se você está tendo dificuldades de lembrar de acontecimentos recentes e precisa anotar tudo para não esquecer, pode ser um sintoma de exaustão mental. Se a falta de memória está afetando a sua vida, saiba que existem técnicas que podem ajudá-lo a resolver este problema. Aqui no canal tem um vídeo com técnicas para ter uma memória melhor. Recomendo muito que você assista. Outro problema apresentado pelas pessoas cansadas mentalmente é que descansar não resolve. Se você está conseguindo dormir normalmente e tem períodos de descanso regulares, mas não consegue se sentir totalmente restaurado, pode ser que esteja passando por um cansaço mental. Neste caso você precisa procurar saber qual é a causa desse cansaço, pois quando conhecemos a causa fica mais fácil tomar as medidas necessárias para resolver o problema. Se o excesso de trabalho está sendo o motivo do seu cansaço mental, talvez esteja na hora de tirar umas férias. E se o estresse está vindo de pessoas que trabalham com você, talvez esteja na hora de mudar de ambiente. Outro sintoma muito comum das pessoas cansadas mentalmente é a perda de apetite. O cansaço mental afeta todas as áreas da nossa vida. Entre essas áreas está a nossa alimentação. Assim como não tem motivação para fazer nada, a pessoa com estafa mental pode não se sentir motivada a ter uma boa alimentação. Essa pessoa pode procurar se livrar do estresse através do excesso de alimento. Ela pode começar a consumir uma quantidade maior de alimentos em períodos mais frequentes. E não é preciso se esforçar muito para compreender que isso não é nada bom para nossa saúde. É muito evidente que o cansaço mental prejudica muito a nossa saúde física e mental. Mas a boa notícia é que esses sintomas podem ser amenizados e até eliminados com alguns hábitos. Se você identificou algum dos sintomas que foram listados aqui, saiba que existem algumas atitudes que podem amenizar o teu cansaço mental. Em primeiro lugar, é muito importante você parar de exigir demais de você mesmo. Quando exigimos demais de nós mesmos, começamos a ficar cada vez mais frustrados. Compreenda que por mais esforçado que você seja, nunca conseguirá chegar à perfeição. Errar faz parte da nossa vida. E quando reconhecemos isso, passamos a valorizar mais as nossas qualidades. Além disso, quando nos cobramos menos, passamos a nos sentir mais realizados e leves. Evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nos dias de hoje é quase impossível não ser multitarefa. Afinal, estudar, trabalhar e se relacionar com as pessoas com quem amamos exige de nós tempo e dedicação. Para evitar cair na armadilha de ser multitarefa, desenvolva um planejamento e defina muito bem suas maiores prioridades. Durma bem. Uma boa noite de sono tem o poder de renovar as nossas energias. Cada pessoa tem uma quantidade ideal de horas que precisa dormir dependendo da sua idade. Não permita que a correria do dia a dia e os problemas afetem a sua rotina de sono. Pratique atividades físicas. Os benefícios de exercitar-se são muitos, tanto para o nosso corpo quanto para a mente. Crie o hábito de fazer exercícios pelo menos 3 vezes na semana. O exercício físico te ajuda a ter controle emocional, aumenta a autoestima, diminui a ansiedade e nos deixa com bom humor. Exercitar-se é uma ótima maneira de relaxar e diminuir o cansaço mental. Espero que este vídeo tenha contribuído para te ajudar a ter uma renovada mente. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Pelo vídeo de hoje é isso. Abraços e até o próximo.